E aí pessoal, tudo bom? Esse aqui é um vídeo muito especial, eu tô aqui hoje pra anunciar o segundo lançamento da Editora Comic Zone Sim amigos, finalmente! Finalmente é hora de compartilhar com vocês qual será o próximo lançamento da Editora Vocês não sabem o alívio e a satisfação que é poder finalmente dividir isso aqui com vocês Falar sobre o que eu e o Ferreira temos trabalhado aí nas últimas semanas Sem mais delongas, até porque você já viu no título desse vídeo qual vai ser o lançamento mesmo Em outubro, chega pela Editora Comic Zone O Eternauta 1969 Mas antes de falar sobre esse livrão aqui, é preciso contextualizar um pouco O Eternauta é uma das obras mais importantes dos quadrinhos mundiais e é a primeira ficção científica a se passar na América Latina O Eternauta é fruto da imaginação de um rapaz chamado Hector Herman Osterheld E surgiu nas páginas da revista semanal Horacero entre 1957 e 1959 O Osterheld era geólogo de formação, mas não demorou muito pra que ele enveredasse pelo caminho da literatura Tendo escrito diversos romances e contos de ficção científica O Osterheld passou por diversas revistas e teve durante muito tempo como parceiro um rapaz chamado Hugo Pratt Já ouviu falar dele? Ele fez um personagem, um tal de... Corto Maltese? Falando sério agora, Hugo Pratt é um gigante e ele e o Osterheld trabalharam juntos durante muito tempo Em personagens como Sargento Kirk e Wernie Pike Mais tarde, no início da década de 50, o Osterheld e seu irmão decidem abrir uma editora E dentro dessa editora havia uma revista semanal dedicada aos quadrinhos chamada Horacero Foi então nas páginas dessa revista entre 1957 e 1959 Influenciado pela obra do H.G. Wells, A Guerra dos Mundos Que o Osterheld criou aquela que viria a se tornar a sua obra máxima O Eternauta com desenhos do talentosíssimo Francisco Solano Lopes E essa primeira versão do Eternauta não é ineta no Brasil, tá? Demorou pra chegar, mas em 2011 foi publicada pela editora Martins Fontes E o formato, como vocês podem observar aqui, era o formato horizontal Que era o formato das tirinhas de jornal na época Todos os trabalhos do Osterheld antes do Eternauta tinham um sabor global Se passavam em diferentes localidades do planeta Mas pra esse seu novo trabalho, ele queria fazer algo tipicamente argentino Por isso decidiu ambientar toda a história em Buenos Aires O que já foi por si só uma grande inovação Já que antes do Osterheld, ninguém havia ambientado uma história de ficção científica na América do Sul Então aqui em O Eternauta, a gente assiste a invasão da cidade de Buenos Aires Por uma raça de alienígenas conhecida apenas como eles Ao longo da trama, que é repleta de reviravoltas e conta com personagens super marcantes Como o Lucas, o Polsky, a Helena, a Martita, o Mosca, o Franco A gente vê o nosso protagonista, um cara chamado Juan Salvo, resistindo aos extraterrestres E se tornando, apesar de si mesmo, um viajante no tempo E carregando consigo o legado de toda a humanidade Essa primeira versão do Eternauta foi concluída em 1959 E virou instantaneamente um clássico na Argentina O Osterheld continuou trabalhando, continuou aperfeiçoando o seu ofício E dez anos depois, em 1969, uma revista argentina chamada Renter Que era uma espécie de revista caras Convidou o autor a fazer um remake do Eternauta E é esse remake, batizado de O Eternauta 1969 Que a gente vai estar publicando no Brasil E o que muda dessa segunda versão pra primeira versão? Você pode me perguntar Muita coisa muda A começar pelo tom da história O Osterheld muda diversos detalhes na trama Que tornam ela acentuadamente mais política do que a primeira versão de dez anos antes E outra coisa que muda drasticamente é a arte Que aqui é assinada pelo gigante Alberto Breccia Alberto Breccia com quem o Osterheld já havia colaborado antes Em trabalhos como Sherlock Time e como Mort Cinder Inclusive gostaria de registrar aqui meus parabéns A editora figura por ter vencido o HQ Mix 2019 Na categoria Melhor Publicação Estrangeira Prêmio merecidíssimo O Eternauta 1969 foi realizado sete anos depois de Mort Cinder Então o trabalho do Alberto Breccia aqui tá muito mais surrealista Tá muito mais experimental O que confere ao Eternauta um clima muito mais taciturno Muito mais sombrio Muito mais distópico Essa segunda versão da Eternauta é bem mais curta do que a primeira versão Contando com 64 páginas Mas diferente do que muitas pessoas dizem Ela não tá incompleta Acontece apenas que a sua realização foi bastante conturbada Inclusive a nossa edição traz um pós-fácil maravilhoso Chamado A Revista Fresca e a História em Quadrinhos Podre Assinado por duas lendas dos quadrinhos argentinos O Carlos Tridio e o Guilhermo Sacomano Em que eles contam esse caos Imagina só o impacto de publicar uma história Altamente politizada como Eternauta Dentro de uma revista de fofoca de artista A nossa edição também traz um prefácio incrível Assinado pelo meu grande amigo André Pereira Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais Em que ele traça um paralelo Entre a Argentina de 1969 e o Brasil de 2019 E as semelhanças são assustadoras A notícia da publicação do Eternauta pela nossa editora Já tá rolando na Argentina faz umas semanas O Ferreira esteve lá pra dar umas palestras E quando ele disse que ia publicar o Eternauta no Brasil O público foi a loucura Eu tô na favela há 40 anos Já enfrentei polícia Já fui preso Já tive minha casa confiscada Desde hace 40 anos que estoy na favela Já enfrentei a polícia Já estuve preso Já estuve minha casa confiscada Tentaram me matar várias vezes E dentro disso tudo Só agora eu tô tomando um remédio Para comprovar que a terra não é plana E para me vingar Eu comprei os direitos da Eternauta aqui em Argentina E eu vou lançar no Brasil E para vingar-me Comprei os direitos da Eternauta Para lançá-los no Brasil Porque tendem que conhecer a história de Osterheld Tendem que conhecer Osterheld A nossa edição vai ter como base A edição francesa da editora Hakan Que foi recentemente redigitalizada Inclusive a capa traz uma arte do Breccia ampliada Você vê cada detalhe das pinceladas A contracapa também é incrível Vai ter capa dura e verniz localizado no logo A pré-venda é exclusiva na Amazon E quanto ao preço Eu e o Ferrez fizemos o que a gente pôde Para entregar isso aqui para vocês Com o preço mais baixo possível O preço de capa é R$44,90 Mas comprando agora Através do link que está na descrição Você recebe os habituais 30% de desconto E isso aqui pode ser seu Por pouco mais de R$30 Então está aí Está no mundo agora O Eternauta 1969 Pode comprar que você não vai se arrepender Eu e o Ferrez fizemos das tripas coração Para entregar para você O material mais caprichado possível Agora eu vou ficando por aqui Como sempre não esquece de deixar Aquele bom e vale joinha Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Não esquece de me seguir no Instagram Arroba canalcomiczone Grande abraço e até o próximo Comiczone